Fala galera, tá começando aí mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece aqui é Jair Sussilva Aqui no canal, no Youtube né E quem não me conhece aí lá nas redes sociais também, lá no Facebook E lá no TikTok, é só acompanhar Eu vou deixar o link aí abaixo pra vocês irem lá E quando eu tô colocando o vídeo aqui, eu já tô postando já vários tipos, várias partezinhas lá Pra vocês irem acompanhando, beleza? Então é isso aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí Como ficou o nosso banco peixe Ou peixe banco né, sei lá como é que ia ser É, ia diretamente para o lixo né, esse banco aí que eu achei Tem a primeira parte, você que tá chegando agora e não viu a primeira parte Vai aí no canal e você vê aí a primeira parte do vídeo aí, entendeu? Então é isso aí galera, vamos lá pro primeiro vídeo lá Ou não sei, como é, parte final Parte final do nosso peixe banco, banco peixe aí, como foi aí É isso aí galera, vamos lá pro vídeo E aí ficou bacana, gostei do resultado Acompanha, deixa o like, compartilha também Galera, deixa o like aí ó, porque me ajuda bastante aí ó Quando você clica lá, o YouTube reconhece Espalha pra uma de gente aí, pra assistir os vídeos E vai me dando mais vontade de tá postando vídeo pra vocês, entendeu? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo Ficou bacana Fala galera, depois de uns dias aí sem trabalho no peixe Olha só como é que eu fiz aqui ó Isso aqui eu fiz desse jeito aqui lá no peixe Ou no cavalo hein, e deu certo Por isso que eu amarrei aqui né, tampar as brechas Porque eu tô sem tela, mas vai dar certo E aqui eu vou colocar o cimento e fazer logo aqui a parte de baixo Pra ficar pesado né, pro bicho não arriar quando eu colocar o cimento no outro lá Então é isso aí, vamos arrochar aqui Ficou bacana 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 aqui na parte de baixo completa nessa parte aqui que ficou aí tá vendo? Coloquei até a pichinha ali e agora eu tô finalizando aqui a parte de baixo aí depois é que eu vou finalizar o peixe total porque aqui a parte de baixo vai ficar muito pesado e não vai ter como virar mais porque quem trabalha com isso sabe né, quem trabalha só não pode ir tá se esforçando bom vou dar acabamento aqui nas beiradas aqui ó é isso aí ó, como é que tá ficando o bicho aí acompanha o vídeo e aí 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 agora você ia dar uma nada de cimento é uma nada de cimento misturada aí com uma resina aí a base de água misturei aí vamos ver se vai dar certo que eu fiz isso coloquei aqui já olha e agora vou colocar aqui na parte do barco aqui eu vou colocar aqui na parte do barco Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal